Neste vídeo vou mostrar apps de músicas para você curtir a qualquer momento em seu smartphone. Um dos mais usados é o Spotify. Ele tem mais de 40 milhões de usuários e um catálogo com milhões de músicas. Já pensou? São vários artistas com estilos diferentes, dos mais famosos até os que acabaram de estourar. Outro aplicativo ótimo é o Deezer. Ele tem uma experiência personalizada. Ele descobre novos sucessos o tempo todo e sugere lançamentos de músicas e artistas de acordo com o que você curte e está escutando. Não é demais? Tem também o Soundcloud. Eu o indico para quem está começando com uma banda ou até mesmo a DJ porque ele é muito útil, não só para quem quer ouvir música, mas também para quem quer compartilhá-las com os amigos em privado ou publicamente nas redes sociais, como Facebook e Twitter. Com esse app você grava tudo rapidamente, seus sons, entrevistas, mensagens de voz e muito mais. Adorei! Agora, para quem quer ter horas de música sem ocupar a memória do smartphone, precisa baixar o Super Player. Ele é um serviço streaming de música online que sugere playlists temáticas com músicas de acordo com o gênero, sentimento, atividades, além de listas feitas de acordo com alguns assuntos como, por exemplo, na Semana das Mães, músicas relacionadas ao tema. Tem também a opção para quem tem seu próprio negócio e quer uma música de ambiente. Tem playlists para lanchonetes, lojas de brinquedo, boteco, entre outras. É muito legal! Gostou das minhas dicas? Deixe sua opinião aqui nos comentários! Gostou das minhas dicas? Gostou das minhas dicas?